E compra som, vende som, monta som, desmonta som, fiado som no papel som, compra som, vende som, monta som, desmonta som, monta caixa, vende caixa, compra corneta, vende corneta, compra twitter, vende twitter Galera, galera, bora, bora Vamos ao Josué ali em Teresina Vamos fazer um serviço O negócio desses leds aí tá dando certo Vamos de motinha a moto aí, ó Vamos lá no DC, ó Instalar um led lá Parece que é o led do Paredão Frandelas Pegou o contato aí no Instagram Vamos lá, valeu Como é o nome desse paredão, doido? Paredão de Frandelas aí Quem é Frandelas é tu, é? É Francisco Frandelas, ó Bota aqui os leds Olha esse daqui aí com uma fontezinha, foi? Mercado ali, foi? Foi Olha a fonte ali, ó Do mesmo jeito que eu tive, cara, instalou ele Aqui, Josué, tu já usa essa bichinha, né? É, eu vou Eu acho que eu tenho um pluguezinho lá, ó Centralzinho Cadê o controle? Não veio não, não? Controle Olha o ponto aqui, instalação Deixa eu mostrar o somzinho aqui pra galera Olha que bom vizinho, hein? A mesinha tá novinha, ó É, dou essa mesa aqui, top demais Tem duas bateriazinhas aqui Bateria grande, né? Olha aí Produto JFA 200 Olha o módulo dele aqui Tem o PX2 Processador É X5000 Desta edição da linha aqui Deixa eu ver mais Esse aqui é o HL800 E o MD3000 Esse 3000 aqui é pro médio, né? Pro médio Taramba, pro médio E o grave Esse cabo aqui sou outro pra... Que é módulo, né? Mas aí eu não vou ser aqui pra puxar os tuítos Só que aí ele queimou Ou de madeira de fazer assim, ó Podia ser assim Era um... Um 600 da... Da IFES Bota só o A250 pra tuíta ali, hein? Qual é o meu nome do CIMED aqui? Aí é o Magno Rex Viu como é Magno? Falei O José conhece tudo, rapaz É, porque eu botar a dona na bichinha lá Duas pancadão Duas 405 E o grave é um 3K Dezoitão Duas pancadão Duas pancadão Duas pancadão Duas pancadão Duas pancadão Duas pancadão Duas pancadões 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 A tocada dessa aqui é mais ruca do que a de lá A de lá é mais O cara aqui é coleciona corneto Aqui é A Selene D200 Ele tá contando aqui o número aqui Essa aqui é a D não sei quanto D50 como um Parece uma hino atrás, é uma tweeter da hino aqui ó Já que é a X mesmo, é normal né É, tradicional Coneita X Aí tem uma porcadão aqui Tem uma 405 Outra cor não, uma cor nele Quem mais não tem pra botar no lugar E o Josué já botou o LED aqui no grave Tá terminando Eu tô na ressaca da porra aqui Dou pra ir embora É engraçado que eu tinha mania quando eu bebia mesmo aqui Eu tomaria uma coca de manhã cedo ó Acabar de matar Ao tomar ia beber de novo O meu celular tinha caído a bateria Aí eu E assim Aí eu pensava que era me ligar Ele não ligou Ele não ligou Ele não ligou O que fizeram? O cara não queria te ver o número dele não Não tem WhatsApp não Ele não ligou É engraçado tacki João Víctor Cedemus Telefotis João Víctor Cedemus Telefotis João Víctor Cedemus Telefotis e pedindo achar as estrelas achar as estrelas? é olha aí, ixi o que? aqui é o que esses filhos aqui? aqui é o que esses filhos aqui? e o mal Josué LED vamos montar uma empresa, menino Josué é dos LED tu vai trabalhar tu vai trabalhar é bom que essa senta vai errar certo para todo mundo está no rebote olha o que eu fiz aqui fui colar o LED e lambei a primeira fita agora eu vou colar LED mais não Josué é o que tu está fazendo aí é contando, é porque tem vindo 200 ah, tu quer saber o final dos LED é? é não aí os efeitos é o número de LED é o número de LED eu estou querendo que volte aí de 1 para somar, entendeu? quando chegar no final e não zerar aí tu vai ter que voltar de novo tem que ter vez que não zera não, louco aí trava no mil tipo aí no 2 mil, aí não vai para o zero aí tu vai ter que voltar lá para o zera, mocinha, é para zerar já você entrar está contando quase 2 mil já pô, vai baixar isso aqui mesmo que dá mais futuro a pessoa, ela é 10 mil efeitos aí 10 mil LED 10 mil, é 10 mil LED é o barato não foi até o fim não? não, eu estou achando que pega mais de 3 mil mas a gente eu odeio ser muito 1.500 se não for, pode voltar baixei de 1.800 já está quase dormiu aí quando chegar no ano é só baixar um pouquinho outra vez para pegar mais vai virar é, vai virar eu quero ver os efeitos dessa aqui porque eu não peguei ela não para ver nada olha, é igual a de lá é o efeito que é diferente é o que você sabe que é sempre que o cara sabe os efeitos dela não é igual a outra não, sempre que foi tudo no lugar, coladinho no grau doce tua bat si não eventualmente não agulou é malte que eu quero pegar um futeio é selfish Tá gostando? Tá. Motorgato, né? Eu não tô pós. Nesse vídeo aí, sei lá, filme bom, que ele vai buscar o audio daquela televisão e vai sair todo? É mesmo? É, dá raiva, viu? Mas tá regulando meu som lá e tava na hora do RTX. Aham. E os sacos... Só pra que eu tenha feito naquela fase. Tira o pause. Pronto, terminemos aqui. Josué terminou o sistema dele aqui. Josué do Ledes. Qualquer coisa, só chamar... Só falar com o Charmãozinho aí no Instagram ou no YouTube que... Bota o homem pra instalar o Led. Ó o fera aí, ó. Tá certo, Top. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.